É Fim de Festa Só peço a Deus que não demore muito, quero voltar aqui se Deus quiser Só peço a Deus que não demore muito, quero voltar aqui se Deus quiser É Fim de Festa Só peço a Deus que não demore muito, quero voltar aqui se Deus quiser